Agora voltei depois de muitos anos Papai, da mãezinha e dos manos De tanta saudade eu quase morri Daqui eu partira em busca de riqueza E ficou aqui minha felicidade Conheci no mundo alegria e tristeza Sofri de paixão, amargura e saudade Da gente cabocla e da sua pureza Das lindas paisagens da mãe natureza E se eu senti falta na grande cidade Aqui eu deixaram no ar cor de prata Meus bons amigos com sinceridade Deixei passarinhos cantando nas matas E fui ver de perto o que é a cidade Eu trocaria o lenço por uma gravata Depois percebi que a troca era ingrata Pois nela eu perdi minha tranquilidade Se agora voltei eu não sou um novato Pois aqui viverá alguns anos meus Bem diz o ditado e eu acho que é fato Que um dia o bom filho regressa os seus Não suportei mais ficar sem contato E quanto mais me aproximo do mato Mais eu vou sentindo a presença de Deus